Desde sábado, 31 de outubro, candidatos às eleições deste ano só podem ser presos em flagrante. Regra vale até 48 horas após o pleito. Acompanhe no quadro Eleições 2020. Legenda Adriana Zanotto Para os eleitores, essa imunidade começa a valer cinco dias antes das eleições. Em ambos os casos, essa imunidade é válida após 48 horas depois do primeiro turno. É a TV Top Cultura nas eleições 2020.